Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, o que está registrado no livro de 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 13. Quero contar uma história para vocês hoje de oração, amém? Hoje pela manhã eu falei de oração, contei uma história sobre oração, e agora à tarde eu quero falar novamente de oração. Nós estamos vivendo uma época que, em um período que a gente precisa estar orando muito. E a gente, às vezes, não tem muito hábito de orar. Orar não é fácil. Vocês estão entendendo? Além de não ser fácil, não é, no primeiro momento, prazeroso. É muito difícil, porque você, além de encontrar dificuldade de ter motivação para isso, você pode perceber que a gente encontra muita resistência espiritual. Dá sono, dá abrição de boca, dá um pé de uma coisa assim, que se você não se esforçar para orar e, consequentemente, estabelecer um prazer nisso aí, você não consegue orar, amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre oração hoje. Vamos ler essa parte aqui. Então, Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Amém? Vamos ler só esse versículo de aí, tá bom? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Eu digo a vocês que não são poucas vezes que a gente sente medo. Durante a nossa existência, por diversas vezes, por muitas ocasiões, você fica com medo. A gente fica com medo do futuro, fica com medo do invisível, daquilo que a gente não está vendo. A gente fica com medo de não ter força suficiente para poder atingir determinados objetivos. E, às vezes, a gente sempre encontra uma situação que nos desafia e que o medo se torna alguma coisa muito normal na vida de qualquer um de nós. Principalmente quando você percebe que você está diante de uma situação ou diante de um desafio que, para você, é insuperável. Isso dá medo. E todo mundo tem medo. Na verdade, o medo é um instinto de preservação. O fato de você ter medo, Deus colocou em você exatamente o temor, às vezes, de determinadas situações, que é uma forma de poder preservar você. A gente se preserva pelo fato de ter medo. E esse medo, às vezes, que é um medo de preservação, até é entendido como precaução em certas situações, mas existe aquele medo que você analisa toda uma situação, um estado de coisas, e você percebe, de repente, que você não está sendo páreo para aquilo, que você não tem possibilidades. São aquelas situações em que você se sente aquém de tudo aquilo que, de repente, estabelece um desafio para você. E como é que você vai encontrar forças para lidar com aquilo que você imagina que é maior do que você? Você não encontra. Porque, geralmente, esses parâmetros que nós fazemos em uma análise de qualquer situação, quando nós percebemos que nós estamos em desvantagem, é comum nós ficarmos atemorizados e, consequentemente, não esboçarmos nenhum tipo de reação exatamente por medo. Até certo ponto é compreensivo, mas existe um medo que Deus não aceita. É aquele medo que vem como uma revelação de covardia. Aí é outra história, quando você simplesmente se entrega numa luta sem lutar, quando você entrega os pontos sem ter nenhum tipo de coragem, de poder, pelo menos, tentar. Isso aí, sem dúvida alguma, é alguma situação que Deus não quer que você tenha, porque lá em Timóteo fala que Deus não deu para você um espírito de covardia, nem de medo, mas de ousadia, exatamente se referindo a esse tipo de medo que é alimentado unicamente pela covardia. Esse Deus não quer, mas sentir medo a gente sente. E foi isso que aconteceu com um rei, um rei chamado Josafá. Qual era o medo dele? Era saber que ele estava numericamente falando em desvantagem com o seu exército perante o exército que vinha atacá-lo. Ele fez uma análise, quando ele analisou, ele viu que dentro da lógica das coisas, ele não tinha nem como resistir por conta do inimigo que vinha, que era muito numeroso. A Bíblia diz que se uniram os filhos de Amor e os filhos de Moab. era um dos povos, que hoje é a Jordânia. Esses povos compõem o país chamado Jordânia hoje. E esses dois, eles eram filhos de Ló. Os dois, o Moab, Ló teve com a sua filha primogênita, mais velha, num relacionamento de intimidade com a própria filha. e o Amor, ele teve com a mais nova, da qual saiu esse povo, que é exatamente os jordanianos. E eles se uniram justamente com mais um outro povo, os ameunitas, parece o nome, e resolveram formar um exército juntos, que ficou muito numeroso, era muita gente. e eles tinham total certeza que eles iam para invadir Judá e eles iam chegar lá não encontraram nenhum tipo de reação, porque não teria como ter reação. Eles eram muito mais numerosos. E como eles eram numerosos, eles entendiam que dentro da lógica, dentro das probabilidades, eles não tinham como perder exatamente aquela batalha, exatamente porque o que determinava a vitória era numérica, era o número de soldados que se tinha, se outro número era inferior, ou não tinha como resistir. E eles se uniram e disseram, vamos tomar Judá. E os filhos de Amon, juntamente com os filhos de Moab, saíram numa multidão incontável de soldados, e alguém chegou e avisou o Josafá, que estava em Jerusalém, lá em Judá, e disseram, Josafá, o que foi que houve? Olha, os filhos de Amon, juntamente com os filhos de Moab, se juntaram, e eles estão vindo ainda uma multidão, que é uma multidão enorme. Eles estão vindo para tomar aqui o lugar, para tomar a cidade, para acabar com você. Estão que nem gafanhotos, mas são muitos soldados. E eles já estão no vale de Engedir, já estão aqui perto, e já vão chegar para poder tomar a cidade. quando deu essa notícia para o Josafá, ele ariou. Aí diz a palavra de Deus no texto que nós lembramos ali, que ele sentiu medo. Ele ficou com medo. E quando bateu aquele medo nele, aquela certeza, que numericamente ele era inferior, que humanamente falando, ele não era páreo para aquela situação. quando ele percebeu a sua desvantagem diante daquele desafio que se levantava, o medo bateu no coração dele, como bateria no coração de qualquer um de nós, percebendo uma desvantagem numérica, que era o grande pavor dos grandes soldados. mas aí ele se lembrou que ele tinha uma saída dentro daquele. Ainda que ele estivesse em desvantagem, ainda que numericamente ele fosse inferior diante daquela situação de batalha, ainda que o inimigo fosse bem mais numeroso e bem mais forte, havia uma vantagem que ele tinha e que ele passou então a se segurar exatamente nessa vantagem para poderem encarar aquela situação. E a vantagem que ele tinha é que ele tinha Deus do lado dele. E ele se lembrou que tinha Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi falar com Deus. Foi falar com Deus. E começou a falar com Deus e tem uma oração dele aqui que eu acho muito interessante. Ele começou a falar em pé na congregação. Ele pegou o pessoal. Pessoal, vamos lá para o lugar da congregação, lá para o templo, lá para a igreja, que eu tenho que conversar com vocês. Ele pegou, ficou em pé na congregação, estava todo mundo lá parado porque ninguém sabia o que fazer, sabia somente que o inimigo estava chegando e que eles estavam em desvantagem e todo mundo se reuniu. E ele de pé diante do povo diz a palavra de Deus que ele começou então a falar com a congregação dizendo essas palavras na casa do Senhor. Disse ele, Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e os povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deixe para sempre a posteridade de Abraão teu amigo. E ele começou a falar com Deus. E ele começou a trazer na memória sabe o que? As promessas de Deus. Talvez ensinando para nós que quando o medo chega no coração da gente a lembrança das promessas é que nos mantém de pé. Porque muitas vezes você está totalmente abalado totalmente abatido se sentindo completamente vencido sobre ou diante de uma situação totalmente adversa e se você está se sentindo assim a única coisa que pode te sustentar sem dúvida alguma é as promessas de Deus se apegar naquilo que ele tem falado que ele é contigo que ele é a tua força que você crê nele que você vive debaixo de promessa que você é sustentado por ele que o inimigo pode ser forte mas ele é mais forte ele é maior ele é poderoso quando você vai se sustentando nessas promessas você começa a alimentar dentro de si uma fé que dá para você a esperança e a certeza que você pode resistir todo e qualquer adversidade ou situação contrária quando você é sustentado por Deus vocês estão me entendendo promessa de Deus e diz a Bíblia diz a palavra de Deus que ele foi e resolveu se reunir com todo mundo para descobrir o que é que eles tinham o que fazer e ele chegou e disse vamos entrar nessa batalha porque a batalha é espiritual então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um jejum ele falou a gente vai jejuar e além de jejuar nós vamos esperar eles chegarem e nós vamos usar os meios espirituais para poder combater isso e eles se reuniram e quando eles se reuniram diz a palavra de Deus que ao se reunire o Espírito de Deus num culto assim como esse que estava todo mundo reunido tomou um rapaz chamado Jaaziel que era profeta com certeza e quando eles estão orando lá todo mundo junto orando para tentar descobrir uma saída para aquela situação o Jaaziel é tomado pelo Espírito de Deus e de repente Deus começa a falar pela boca desse rapaz e as palavras que Deus diz é o seguinte olha Josafá não importa se o inimigo que vem é maior é mais numeroso do que vocês porque eu quero dizer para vocês que nessa batalha vocês não vão ter que pelejar disse Deus vocês não vão ter que pelejar mas vocês vão ver o livramento do vosso Deus porque que Deus falou isso porque há momentos em que nós não somos para mesmo para determinadas situações e a melhor coisa dentro de uma batalha ou de uma situação de adversidade é quando Deus toma a tua guerra toma a tua luta toma a tua batalha você sabe que você vai ficar de espectador dentro da situação e vai ver a ação que Deus vai fazer para operar o livramento estabelecer a tua vitória sem você ter que lutar e Deus foi e prometeu exatamente isso e diz a palavra que ele reuniu o pessoal os cantores e o que ele fez começou a cantar e louvar a Deus o pessoal do louvor o pessoal do canto cantava e eles foram marchando em direção do inimigo que estava próximo dali já e em Gendier o nome do lugar já estava todo mundo ali preparado para poder tomar aquele lugar e eles foram cantando foram cantando foram louvando a Deus movidos por uma fé que tinham movidos por uma confiança que tinham em Deus e acima de tudo uma esperança que depositava em Deus e Deus disse que eles iam presenciar o milagre e diz a palavra que o que aconteceu é que os inimigos vieram e se desentenderam de repente eles começaram a brigar entre eles e o que aconteceu no meio deles foi nada menos nada mais de que envolvidos pelo espírito de temor e o pessoal inimigo sem saber porquê de repente começaram a entrar em pânico começaram a entrar em pânico começaram a se destruir uns aos outros sem o povo de Deus fazer nada eles ficaram somente aqui cantando louvando e buscando a Deus e se colocando na presença de Deus e enquanto eles faziam aquilo Deus tomou a batalha resolveu o problema mas quando eles chegaram lá no local o inimigo estava todo caído no chão totalmente derrotados porque se agrediram entre si mesmo e eles só foram lá pegar o disposto de batalha porque esse pessoal já vinha para morar no lugar e tomar conta do lugar traziam tudo que era assim todos os bens que eles tinham eles traziam e quando eles caíram mortos naquele lugar o povo de Deus foi só lá buscar as riquezas e trouxeram para dentro dos muros da sua cidade diga a glória a Deus olha essa passagem é uma passagem da bíblia que foi escrita e que aconteceu há muitos anos se você vai em Jerusalém você vê lá próximo da cidade um vale que é chamado o vale de Josafá que é exatamente o lugar que é chamado de Josafá por causa da lembrança dessa batalha está lá o mesmo vale então foi uma batalha de muitos anos atrás e o que é que tem a ver uma batalha de muitos anos atrás com a nossa realidade hoje tem a ver muita coisa tem a ver para revelar para nós o modo operante de Deus Deus continua operando do mesmo jeito da mesma forma e os meios pelos quais você aciona essa operação de Deus esse sobrenatural de Deus é pelos mesmos meios pelos quais os irmãos fizeram há mais de dois mil anos atrás oração jejum para poder encarar as batalhas difíceis diga glória a Deus não tem outra forma talvez você esteja aqui dizendo eu estou dentro de uma batalha talvez você já superou a que você estava talvez em algum momento da sua vida você viveu uma situação que você se sentiu totalmente perdido totalmente sem saída Deus encontrou uma saída para você e você está aqui quem sabe houve um momento que você ficou para baixo totalmente derrotado sem nenhuma perspectiva do futuro do que fazer a sua vida totalmente abatida totalmente acabada e você tinha a sensação que você nunca ia levantar mas você levantou diga glória a Deus está melhor do que antes por conta do que? da fé que move a força da gente e se de repente se passa com você fatos semelhantes de situações de confronto de guerras e essas guerras elas são espirituais não estão de repente configuradas como uma batalha semelhante a essa que Josafá enfrentou mas no fundo você está tendo lutas das quais você está precisando da ajuda de Deus aí eu digo para você use o expediente da oração use o expediente do clamor a Deus e dessas coisas ensinadas por Josafá que foi para o jejum foi para a oração acreditando que só em Deus ele poderia ter uma solução daquele problema tão difícil tão complexo e Deus foi lá e provou que quando você ora quando você clama e quando você acredita não importa qual seja a complexidade da sua luta da sua dificuldade o que importa é que existe um Deus que age e que ouve oração diga a glória a Deus e se ele ouve oração como nós percebemos nessa passagem da Bíblia é o Deus que vai ouvir a tua oração falo isso para você que está aqui abalado abatido sem força sem perspectiva as suas expectativas do futuro são totalmente desanimadoras você não consegue ver uma saída para você talvez numa série de questões ligadas a tua própria vida e você percebe que você não tem recursos para poder mudar essa realidade na qual você está inserido e você chega aqui porque Deus precisava usar a palavra de Deus para dizer para você que quando você não tem força da batalha quando você não sabe o que fazer busca Deus porque ele tem a saída e ele sabe o que fazer em favor de você foi assim que ele fez com Josafá e essa é a forma que ele opera ainda nos dias de hoje mas vocês viram que a arma usada dentro de toda essa situação desse contexto de sofrimento e de dificuldade foi a arma do jejum e da oração que fortalece você quando você começa a usar desse expediente espiritual o inimigo pode ser forte mas ele cai cai porque é Deus que garante isso quem se levanta contra você e tenta simplesmente abater você pode ser poderoso mas tem que cair porque que cai porque como disse aqui o Josafá nós temos conhecimento dos teus feitos que tu és Deus todo poderoso e que ninguém pode resistir a tua força e fundamentado exatamente nessa visão daquilo que Deus representa em termos de guerras em termos de batalhas espirituais ou não ou com respeito as nossas próprias dificuldades fica claro que você entra numa batalha junto com Deus não é para perder nem empatar mas é para ganhar por quê? porque isso está determinado pelas promessas que estão aqui então não sei quais são as tuas dificuldades não sei quais são as tuas lutas mas ora ora porque quem ora melhora amém? quem ora melhora é só fazer oração mas pastor é difícil eu não consigo é verdade você só consegue quando a coisa aperta que você se vê sem saída você descobre palavras para poder falar para Deus porque as vezes são as situações que nos motivam mas como eu estou falando de oração eu quero explicar alguma coisa para a gente morar daqui a pouco primeira coisa existe uma diferença entre orar e rezar rezar é uma coisa orar é outra o que é rezar rezar é quando você fala qualquer coisa decorada você está entendendo que você usa a inspiração de alguém para poder dizer aquelas palavras que não são suas que você decorou é aquele lance que existe que eu já falei para vocês reza no papel o que reza no papel você for falar o que está no papel você está decorando mas não é coisa que seja alguma coisa que saia de você está errado não está errado não tem nada de errado Jesus mandou a gente orar a oração no Pai Nosso que para ele é oração para nós é uma reza porque a gente repete o que ele falou ao longo dos anos então a gente fala o que reza na Bíblia o que reza no Novo Testamento aí é uma reza mas o que é oração oração é uma coisa que sai de dentro é quando você fala o que você sente você verbaliza as suas dores vocês estão me entendendo você começa a verbalizar o que você sente às vezes não tem explicação muito o que você sente mas quando você começa a orar você começa a encontrar palavras para poder falar para Deus o que você está sentindo isso é oração é seu é coisa que o momento provoca você a verbalizar pela dor que você sente ou pela dificuldade que você está sentindo aí é a oração é o caso por exemplo que a gente vê sobre a Ana a mulher do Eucana qual era o problema dela ela não podia ter filhos ela procurou o pastor dela que era o sacerdote Eli e ela foi lá no templo quando o pastor chegou no templo ela estava caída no chão orando só que a oração dela é aquilo que a Bíblia chama de oração com súplica o que é oração com súplica é aquela oração que você faz que tem uma carga emocional pesada que você faz chorando é uma oração acompanhada com súplica devido a carga emocional que as vezes realmente está sobre você em consequência do que você está passando era o caso dela ela começou a orar e a chorar e a chorar 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 o Eli passou perto dela e quando viu ela chorando disse assim e mulher aparta desse teu vinho está bêbada uma hora dessas porque ele achou que ela estava bêbada que ela tinha tomado muito vinho e estava ali jogada ela também não disse nada ela estava orando a Deus pedindo a Deus fazendo um voto a Deus dizendo Senhor se tu me deres um filho eu vou quando eu desmamar eu vou trazer esse menino e vou entregar aqui na casa na tua casa ele vai morar aqui mas me dá um filho por que ela estava angustiada que naquela época a mulher que não podia dar um filho para o seu marido ela era muito humilhada culturalmente ela era considerada uma mulher que não estava exercendo a sua função de esposa o homem podia até arranjar uma outra mulher para poder ter um filho com outra mulher para poder o que? para poder garantir a sua descendência era assim que funcionava a cultura do lugar e como ela não podia ter filhos ele tinha uma mulher o marido dela o Elcana tinha um filho com a Penina era o nome da outra que chegava e humilhava ela ah está vendo só ele guarda o tio mas quem deu o filho foi eu e ela vivia sendo humilhada por essa outra mulher que chamava ela de imprestável e ela começou a sofrer muita humilhação por conta disso ela pegou foi o que? ela estava com um problema que ela não podia dar luz ela foi fazer o que se deve fazer quando você está diante de um problema sem saída fazer oração e ela fez a oração e usou um outro expediente que é muito forte quando você quer alguma coisa de Deus é usar o expediente do voto fazer um voto com Deus que é o mesmo que as pessoas chamam de promessa ela pegou foi, orou chorou e pediu e fez um voto se o senhor me der um filho eu quero que seja um menino um varão ela falou para Deus quando eu desmamar eu trago ele aqui para o templo eu não vou nem ficar com ele eu vou entregar ele totalmente para o senhor ela ficou grávida quando saiu dali depois que o menino pegou a idade necessária que desmamou ela voltou no templo ela procurou o pastor o sacerdote ali e disse sacerdote olha o senhor lembra naquele dia que eu estava chorando aí que o senhor falou que eu estava bêbada eu não estava ela diz assim por essa criança orava eu ela disse com o menino no braço por esse menino orava eu e agora eu vim entregar ele para o senhor e deixou o menino no templo esse menino tornou-se o último juiz tornou-se um profeta poderoso chamado profeta Samuel que é o grande profeta de Deus então tem coisas que você tem que partir para a oração e tem muitas coisas que você pode fazer as vezes você está angustiado 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 está passando um monte de problema alguém sabe que você é da igreja e chega com você ora por mim que eu estou passando esse problema assim, assim, assim você diz eu não estou nem em condição de orar porque as vezes a pessoa vem compartilha com você um problema igual ao problema que você está tendo quem já passou essa experiência levante a mão aí você pensa assim como é que eu vou orar se eu estou passando um problema igual você se sente totalmente inadequado para orar mas ore ainda que o problema seja igual ao seu porque quando Deus coloca pessoas para você abençoar abençoe porque porque abençoando pessoas você é abençoado também sabe o que a Bíblia diz? que Jó foi abençoado quando ele passou a orar pelos seus amigos ele saiu do sufoco então são coisas que a gente deve refazer também orar pelos outros quando a gente ora por alguém a gente simplesmente agiliza a resposta de Deus em favor da gente também então nesta noite o que eu quero dizer para vocês ore não sei o que você está passando não sei o que tem feito você chorar não sei o que tem tirado o teu sono não sei o que tem te causado medo assim como estava Josafá não sei o que é que tem te levado ao desespero não sei o que é que tem alterado o teu comportamento você anda nervoso por conta de preocupação com coisas que te assustam e que te amedrontam e que te metem medo eu não sei o que você pode estar passando eu só sei de uma coisa uma hora que melhora fala com Deus conversa com Ele te apresenta diante Dele como fez Josafá e você vai ver que de alguma forma a vitória vai sair você nem sabe como é que a coisa vai acontecer mas ela vai acontecer e quando acontecer você vai ter certeza que é obra do Deus que você acredita amém? que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus